E aí galera, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Rapaziada, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês no leilão que vai acontecer no dia 30 de 6 de 2020 Numa terça-feira, tá? Ele vai ser a partir das 2h30 da tarde, tá ok? E vai ter bastante coisa lá, ó Vai ter uma... é uma bicicleta movida a gasolina com motor, né? Vai ter também ferramentas, tá? Vai ter umas mochilas lá Então, um vídeo bem interessante aí, tá? Eu vou passar outra coisa pra vocês, ó Se vocês... ah, caramba, gostei do vídeo, queria dar um lance Vocês tem que se cadastrar no freitasleiloeiro.com.br Tem que estar freitasleiloeiro.com.br Se você quiser se cadastrar, assim que você entrar Você vai na procura... aí o primeiro que aparece lá vai estar início Logo depois, agenda Logo depois, organização Organização, quando você aperta, você clica Vai pra parte de endereço, tá? Os pátios dele, organização Já cadastra, é pra você se cadastrar pra poder dar lance Aí tem contatos, tá? Tem serviços, tem área do cliente Então, como vocês, né? Querem entender e tá começando Vai na agenda pra olhar, né? Agenda você vai ter... quando você aperta em agenda Vai ter bastante veículo... é... pode ser veículo Pode ser casa, tem tudo lá Você clica e vai vendo os lote a lote O dia do leilão, tá ok? E eu vou estar deixando também na descrição O... o link de cadastro e o link... e o link do site, né? Deles, tá ok? E eles tem um aplicativo também O Freitas tem um aplicativo no Play Store Olha, você coloca lá... Freitas Já vai aparecer um F grandão E você... abaixa... é Freitas, leiloeiro E você baixa o aplicativo E você pode estar vendo por lá No aplicativo, é até melhor Pra celular, né? Pra quem tem a celular É até melhor esse aplicativo, tá ok? Aí já que tem um notebook Ou um computador Aí pelo computador é bem melhor É bem mais... né? Dá pra ver bastante coisa Descrição e tudo Dos produtos, tá ok? Então eu vou passar rapidinho pra vocês Como se é só um lembrete Eu vou passar, tá vendo aqui, ó Primeiro lote Essa... Essa bicicleta motorizada, né? E o lance inicial dela foi R$ 900 E por enquanto ela tá R$ 1140 Ok? É quase uma moto, né? Esse... Lote 2 aqui é um grampeador, tá vendo? R$ 190 Ninguém deu lance por enquanto Aí na caixa, tudo certinho Tudo certinho O lote 3 aqui é uma mesa de mármore, tá vendo? O lote 4 é outra bicicleta motorizada Aqui é uma politriz Aqui é uma politriz Politriz aqui, ó Tá? O lance inicial Ninguém deu lance ainda R$ 590 Tá vendo, ó? Serve pra quem tem concessionária Pra quem tem carro Ah, é bom pra polimento, né? Lote 6 aqui, ó É um armário, né? De madeira Lote 7 É uma mesa Lote 8 É um espelho, rapaziada Até é espelho Mas já deram um lance, ó Já deram um lance já, ó Tá vendo? Um lance de R$ 190 Tá vendo, ó? Aqui embaixo fala o tamanho do espelho, né? Que tamanho ele é Tá? Tudo certinho Tem uma tomada Tem, acende, eu acho É bem bacana É grandinho aí, né? Tá? R$ 190 Já deram um lance já Lote 9 É outra mesa Tá vendo? R$ 170 Agora lote 10, ó E o rapaz Tem muita máquina de costura Tá vendo, ó? Muita máquina de costura mesmo Como tá em alta, né? A costura aí Por enquanto já deram quatro Tá vendo? Quatro lances aqui, ó E tem oito dias Oito dias e 21 horas É isso mesmo E 41 minutos Pra acabar esse leilão Fechamento, né? Desse leilão Aí tá vendo a máquina de costura? Essas modernas, né? Aí tá falando tudo aqui Duas máquinas Duas máquinas de costura E tal, tal Fala a potência dela E tal Elétrica Entendeu? É o lote 10, né? Lote 11 também, ó Quatro lances também Esse lote 12 aqui É um kit motor, né? Pra colocar em bicicletas Pra ficar elétrico Lote 14 Lote 14 Rapaziada Rapaziada, vou passar rapidinho Ó, a máquina também, ó Essa aqui já é Aqui Tá vendo? O mesmo tipo de máquina Só que só teve dois lances Tá ok? Aqui Tá vendo? Já é outras máquinas Só teve um lance Aqui já vem três máquinas Tá? Essas três que vocês estão olhando mesmo Vem as três Lote com três Tá vendo? Lote com três máquinas Tá vendo? Acho que aqui é o pedal, né? Pra acelerar Acredito que seja Tá vendo? Só deram um lance 160 reais E Às vezes vocês perguntam Caramba, isso não vai sair esse preço, não Rapaziada Leilão é assim, ó É O produto é colocado lá E vocês tem que estar hábitos a participar Pra pegar uma boa Um bom produto Um bom preço Tá ok? É só Pegar a malícia do negócio Não precisa ficar igual um doido Dando um lance É só acompanhar o leilão Opa, aqui ninguém deu lance Aí você vai e arremata Uma coisa boa Com um bom preço Uma dica que eu dou pra vocês Quando você for arrematar alguma coisa Vocês tem Sempre que olhar o produto Ver quanto que é Se você tá interessado Ver quanto que é esse produto Pra você poder dar lance Tá ok? Pra você não tá dando lance Nem sabe quanto que é o produto E às vezes acha que tá barato E na verdade tá caro Então é bom você saber do produto Conhecer do produto E aí você vai dar o lance certo Tá ok? E outra No leilão você tem que estar comprando Bem barato do preço de mercado Tá ok? Eu vou te dar um exemplo Essa aqui Essas duas máquinas Se fosse comprar aí Se fosse mil reais E ela saísse por 500 Tá valendo Porque é a metade do preço A malícia do leilão É você conseguir comprar as coisas Pela metade do preço Não vá pensando que vai comprar De graça não Tá? De graça não vai De jeito nenhum Porque é um produto Como qualquer um outro E ele está aí pra ser Vendido pelo leilão Porque não tem outra forma De vender Que talvez seja seguradora Ou talvez Fábrica que faliu O dono da fábrica faliu Mais ou menos desse tipo E tem que ir pro leilão Pra ser leiluado Tá ok? Então a maioria dos produtos É novos Na descrição Tá falando tudo Se é novo Se é usado Se tem avaria Tá ok? Quando é presencial É até melhor Que você vai ver lá O produto do jeito que está Pra não estar dando um lance Errado Tá ok? Aí o lote 20 Tá vendo? Outras duas máquinas Tá vendo? Já 260 Vamos supor que esse produto aqui Seja mil reais Tá excelente preço Chega até 500 também Excelente preço Tá? Lembrando que fora o valor do produto Tem 5% do leiloeiro Tá ok? Aqui só deram um lance Tá vendo? Três máquinas Aqui outras Deram dois lances Tá vendo? Outras máquinas Lote 25 Outra máquina Lote 26 27 28 Tá vendo? Só máquinas Lote 31 Já é aqui esse O motor Pra colocar na bicicleta E virar uma bicicleta Motorizada Tá ok? Aí é motor Motor Vou passar rapidinho É motor né? Aí as malas Também vou passar rapidinho Só mala 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 Esse é um balcão Balcão em madeira Aqui é outra É grampeador Aqui ó Outra mesa Tá vendo? Outro espelho Quer dizer Não só tem um espelho Entendeu? Tem mais As vezes a pessoa briga muito por um Mas tem mais A mesa A mesma coisa Tem bastante Aí tem que estar Tentando Tem que estar Vendo Se um produto Tá escrito Que tenha varia Se tem alguma coisa E se outro Não tem nenhum Entendeu? Por isso que eu falo Que a melhor Seria aí Quando tivesse presencial Pelo menos você via Lote 73 É outra Tá vendo? Outra máquina De costura Lote 76 Outra máquina De costura Só um lance Tá vendo? Aqui ó Lote 78 Também Mas máquina De costura Tá vendo? Máquina de costura Tinha bastante Por isso que eu falo Que as vezes o cara Fica brigando Muito nenhuma Esquece de ver O restante A não ser se uma Tá muito boa E a outra Tá com varia Aí sim Mas como tem Muita coisa aí É bom estar Olhando É tudo As vezes rapaziada Essa pessoa Que tá dando um lance Aqui Um lance ali É a mesma pessoa Tá? Eles compram Pra revender Pra tá lucrando Com o leilão Aqui é nenhum lance Entendeu? Aqui esses motores Também Tá vendo? A maioria é um lance As vezes Assim eu desconfio muito Que seja uma pessoa Que deu lance Tá vendo aqui Essa pessoa aqui Ela disputou Com a outra Só que tem a outra Em cima Apesar que um motor Apesar que um motor Tá vendo? De uma coisa Isso aqui é preto Eu não sei Qual é a diferença Tal Né? Todos os dois São dois tempos Gasolina Gasolina Tal Não sei Não sei Não sei qual que é A diferença dos dois Eu sei que esse cidadão aqui Disputou Né? Com esse Só que tem outros Que nem deu lance Tá vendo aqui? Ninguém Deu lance nesse aqui Aparentemente é igual Tá? É igual Tá vendo? É igual Igual E tá vendo aqui Também sem lance Sem lance O cidadão Dá lance Em cima do outro É complicado Complicado Então tem que saber Dá lance Pra não tá aí Às vezes disputando aqui Outro também Disputou com esse cidadão aqui Não tá vendo É isso que eu tô falando Não sei Emocionado Talvez Não sei Aqui é bastante Aqui sem lance Nenhum Aqui com lance Outras mochilas Pra viagem Tá vendo? Mais marca Tem bastante marca Tá vendo? Não vou parar muito Porque tem bastante Tá ok? Aqui é sem lance nenhum Aí lá o cara disputa Com um com o outro Com a Kia Tá vendo? Não vai até o final Ó só Muita coisa Tem muita coisa Que sai com lance só Ó o pessoal disputa à toa Entendeu? Tem que Tem que ver o que tá fazendo Pra comprar barato Não tá comprando caro Um leilão Entendeu? Tem que pegar Uma explicação Ver uns vídeos Que aí Aprende Né? Isso aí é pra todo mundo Todo mundo quiser Isso aqui é pra pessoa Pessoa física, né? Aí a pessoa jurídica Também Todos os dois participam Mas tem leilões Que é só pra pessoa jurídica E já isso aqui É aberto ao público Qualquer pessoa pode dar lance Basta se cadastrar, né? Tudo certinho Reconhecer firme O negócio não é brincadeira Tudo certinho Legalizado Tudo Então tem que fazer tudo certinho Pra também não tá caindo em golpe Né, pessoal? Leilão verdadeiro Ele sempre tem O endereço O pátio E telefone, cara Tá? Freitas aí A Freitas Leiloeira É um dos melhores leilões Que tem no Brasil Lógico que tem outro Tem Guarilha Tem Tem Copate Tem um monte de leilão aí, cara Tá? Tem um monte Tem o Sodré Santoro, né? Aí mais motor, tá vendo? Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Sempre vou estar trazendo vídeo desse tipo Se tiver qualquer dúvida É, como cadastrar e tal A gente que se puder tá explicando A gente vai explicar Vai tá direcionando Direcionando vocês Pro local certo Pra vocês não tá É... Indo por... A direção errada Pra vocês não tá começando No leilão Errado, né? Pra fazer a forma correta Pra tá ganhando dinheiro Até economizando o bolso Se for comprar pra Se próprio Tá ok? Valeu rapaziada Não esquece de deixar aquele like Quem não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não tá perdendo nenhum conteúdo Valeu? Agora eu acho que o próximo vídeo Vai ser... Talvez seja de leilão Que ainda vai acontecer E talvez seja do leilão Que já aconteceu Eu vou vir trazer o resultado Pra vocês Valeu? Obrigado pela Pela confiança aí Pela paciência E até o próximo vídeo Valeu? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho